Salve, salve a todos conectados, um sol para cada um no verão de São Paulo. Eu tomei o japonês, um olho aberto e um olho fechado. E ó, por falar em japonês, se prepara, porque nosso respeito aos japoneses só aumenta. Tem cada dia mais carros japoneses entrando na Jeep Lapa. Hoje eu vou te convidar para um show de ofertas diferente. Nós vamos trazer o top 4, o top 4 com ele. E aí, Cris, beleza? Valeu, irmão. Seja bem-vindo, galera. Ô, Cris, top 4 por quê? Quatro carros que eu separei. O que tinha que estar vendendo, galera... Aqui não para, tá assim, ó. E aí tá entrando mais um carro aqui agora. Olha lá, se biqueira, hein? Se liga aí. Pra quem pede, vai entrar mais carro. Então, ó, o Cris me falou o seguinte. Ô, Cris, tem um semi-novo, quero vender. Você tá comprando? Opa, vem pra cá, melhor. A avaliação do mercado tá aqui. Tá aí. Bom, vamos abrir então o show de ofertas falando de oportunidades. Vamos lá. Primeiro semi-novas, depois a gente fala de zero. Vamos lá. Qual que é o primeiro deles? Vamos falar de Eco. Tá lá, ó. Essa é uma Eco-Sintyre 1.6, mecânica, tá? Esse carro tá com 60 mil quilômetros, Thiago. A KM tá bem bacana. Esse carro aí é um carro bem bacana pra quem procura. Um carro pra família, um carro alto. E um carro pra terra também, né, Thiago? É, isso é bem legal. Lembrando que esse aqui foi pra Ford, representa, simboliza o precursor dos SUVs no Brasil. Esse carro vendeu mais de 600 mil unidades. Então, pra quem não conhece, vem fazer um test drive. Dá pra fazer, Cris? Dá, claro. Vem pra cá. Vem conhecer, vem andar no carro. Aqui você consegue entender o que a proposta desse que vendeu mais de 600 mil unidades vai te entregar. O melhor é o que vem agora, afinal de contas, everybody love, Cris. Por quê? Era 53,990? 52,890, galera. Tá aí. Primeira do IPBA, segunda do IPBA e transferência cortesia. Vem pra cá que a gente não perde o negócio. Lembrando que todos os seminovos aqui são feitos lá do cautelar, 100% aprovado, sem restrições. É um carro que tem 100% da FIPE na sua garagem. Vamos falar em mais agora um mono volume? Vamos lá. Tá aí, ó. Vamos de ideia? Fiat ideia, boa ideia. Esse é um 2014 e na versão 1.4, Cris? Exatamente, Tiago. É atrativo, 1.4. 88 cavalos. Exatamente. Esse carro é completinho, área de direção vidro e trava. Pra você que procura um carro pra família também, um carro mais alto, um carro espaçoso. Tá aqui o seu carro, viu? Uma coisa legal e uma particularidade deste modelo, a área envidraçada é muito ampla. Então, é um produto FCA. Vou fazer uma analogia assim como os Jeeps, ele traz uma grande amplitude visual e as esposas gostam. Então, esse é um carro que agrada muito o público feminino, pelo grande campo visual, pela boa acuidade visual que ele traz. É um carro 2014 que custava 32,890 a mais. Everybody love, Cris. E aí? Olha lá. Opa. 51.890. Tá aí, baixou mil, hein? 4 excelentes, a primeira e a segunda do IPVA. Lembrando que é completo, 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 completo. Agora, vou aproveitar aqui, já que eu tô passando por ele. Não posso deixar de falar. A partir de 73,890. Ô, Cris, zero quilômetro 2020, certo? Certinho, Thiago. Zero quilômetro 2020. Aí nós estamos falando de um carro com ar-condicionado, direção elétrica, vidro, janteiro e traseiro elétrico. Módulo de subida que muito carro não vem. Boa. Limitador de velocidade, piloto automático, controle de tração 4x2, controle de estabilidade, sistema de capotamento. Um powertrain de 139 cavalos. Exatamente. Com 19,2 quilograma força metro num câmbio automático. Exatamente. 6 velocidades. Mas peraí, esse é o Renegade zero. 73,990 é preço de mecânico. Aqui é automático a preço de mecânico. É isso aí, Cris? É isso aí. Bora. Tá bom, Thiagão? Tá aí, ó. Inspeção independente, a gente for ficar falando aqui. Isso é louco, hein? A gente vai embora, tá bom? Haja sal, hein? Ó, já tô com o narizão vermelho. Fui ontem no Gilson, falei assim, ô Gilson, Gilson é o barbeiro. Faz igual o seu irmão fez, mas eu acho que ele não conhece muito bem o irmão nele. E aí deu ruim aqui, mas daqui a duas semanas cresceu. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos falar no líder para os motoristas de aplicativo Chevrolet Onix na versão 1.4LTZ, Cris? É isso aí, Thiagão. Esse é o top de linha, tá? Os faróis são... Ó, o Ice Blue aí, né? Com blue. Top. Ainda bem que você tá do meu lado, Thiagão. Você é louco. É isso aí, o Tico Teco no sol já tá meio frito já. Relaxa. Roda de liga leve, farol de milha, vidro elétrico nas quatro portas, ar, direção, vidro e trava. É o completão, Thiagão. Já imprime a grade nova, dividida, né? É uma grade fundida em dois blocos e esse é top, 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 top demais, gente. Isso aí, Thiagão. Só para lembrar, esse aqui, ó, é mecânica 1.4, 106 cavalos, não é isso? Isso aí, Thiagão. Bom de andar e não gasta nada. Para você, motores de aplicativo, custava R$ 37,00. Agora? R$ 36,290. Não perde tempo, vem para cá. Lembrando, irmão Marquete, a loja está aberta em todos os Irigdum do Carnaval. Começa hoje, Cris. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de Carnaval, loja aberta. Segunda também. Só na terça que o Cris vai para a folia. É isso aí. Fechou? Cris, vamos fechar aqui com uma oportunidade também francesa. Vamos lá. Nós estamos falando no topo da gama do 2008, é isso? É isso aí, é o Grif. Esse carro é mecânico, Thiagão. Esse carro tem 37 mil quilômetros, novinho, teto panorâmico, ar-condicionado digital, roda de ligar leve. Bloco óptico, né? Frontal, bloco óptico com canhão de projeção. É isso aí. Ele já tem lá dentro o iCockpit, que é um volante pequenininho, bem legal, e que mantém todas as informações da leitura da sua jornada sempre visuais, né? É isso aí. Ô, Cris. Além do baita porta-mala, né, Thiago? É legal demais, hein? Vale a pena. E o conforto, né? O carro é bacana. Estamos falando no... Mas na dúvida, vem para cá, faz um test-dive mesmo no semi-novo, viu? Aí sim. Porque aqui a gente faz test-dive em qualquer carro. É isso aí. Ô, Cris, aqui a gente fecha o bloco falando de semi-novos. Tem novidade na linha 2020? Tem, tem sim. Bola lá dentro? Vamos lá. Vem comigo, chega aí. Hermano Marquete 656. Ô, Cris, essa consulta aí para saber se aprova ficha, se dá para comprar, se a parcelinha fica adequada ao meu orçamento, como que eu faço? Ó, pode mandar um WhatsApp, o telefone é nove, é onze, DDD, nove, quarenta, oito, quatro, vinte. Peraí, peraí, gente. Peraí. Bugotela, Zubé. Peraí que eu estou com o antigo. Nove, quarenta, zero, zero, cinco, meia, vinte e seis. Desculpa, gente. Devagarzinho. Nove, quarenta, zero, zero. Cinco, meia, vinte e seis. Viu? É só, é igual o carralco, depois que pega já era, viu? Ô, Cris, aqui sim. Vou até dar uma secada porque, ó, arzinho climatizado, showroom pronto, novo, esperando a galera. É isso aí. Esse sábado e domingo tem plantão, segunda tem, terça a loja está fechada e na quarta de cinzas nem vem porque o que tem vai derreter. É isso aí. É isso? Mais ou menos isso. O que que vem para 2020? Ó, nós estamos com tabela FIP para o Renegade e para o Compass. O Renegade é a partir da versão esporte e o Compass é a partir da versão longitude. Certo. A versão esporte do Compass, ela não tem, ela não está inclusa no tabela FIP, mas vem para cá, dependendo do carro, a gente consegue uma condição bacana, tá? Lembra sempre, galera, a tabela FIP tem alguns pré-requisitos, a idade, a quilometragem, então não adianta chegar, ah, meu carro é 2015, vai estar com 70 mil km, não vai entrar. Meu carro é 16, está com 70 mil km, não vai entrar. Mas a gente garante uma boa avaliação. Mas é legal falar o seguinte, aqui você não vai perder viagem. Exatamente. Aqui não perde negócio. A gente não perde negócio. O gerente está disposto a fazer um bom negócio, que é o mais importante, né? Está com a avaliação do concorrente, traz um papel que você vai cobrir. Exatamente. Pegou essa? Vem para cá. Ô, Cris, agora eu falei então de Renegade e Compass. Falei de 100% da FIP no meu seminovo. O que eu tenho no zero quilômetro de condição especial? Tem alguma coisa? Tem, tem taxa bacana, tem taxa zero, dependendo da taxa 0,99, dependendo da entrada, né? Dependendo da taxa, não dá. E tem a possibilidade ainda de fazer um plano para comprar um Renegade e utilizar por 35 meses e no 36º garantia de recompra e você dá o carro como parte de pagamento. É isso. É o plano next. É o plano next. É, a gente faz muito esse plano aqui. Você dá uma entrada, você faz 35 parcelas, são parcelas menores e a 36º você tem o residual. Aí... Nesse residual você ou troca o carro, né? E sai com 2023. Exatamente, ou você quita o carro. Boa. Só que nesse tempo a gente garante a recompra, né? 80% da FIP. Isso é legal de falar, gente? Isso é garantido pela Jeep, Tiagão. Isso é Jeep Brasil FCA e, óbvio, sempre compromisso do maior concessionário, do maior grupo Jeep das Américas. Ô Cris, tem sorteio aí, é dia 20 de maio? Tem, tem sorteio. Vamos mostrar? Vamos. Vem comigo. Você que tá aí, ó, inscrito no canal, você que é nosso assinante, você que nos prestigia, que nos permite levar a informação onde nós precisamos chegar, todo mundo que comprar o carro com isenção fiscal, vai concorrer aquela telinha auxiliar para as costas, para o banco do passageiro. E todo mundo, todo mundo, vamos lá? Vamos lá ali, dar um bisuzinho? Aqui, ó, tô com a Grace aqui, ó. Ah, dona Grace, e aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Belezinha? E aí? Grace, dia 20 de maio, deixa eu tirar aqui o Mickey, nós vamos sortear uma tela auxiliar para todo e qualquer cliente que comprar um Jeep da isenção, é isso? Isso. É essa tela aqui? Essa telinha. Ó, vem comigo, gente. Eu tenho que agradecer demais, porque tudo isso só é possível, porque tem a dona Grace aqui, tem o Maurício Rodrigues, da All Parts, e essa tela, ela vem instalada aqui, ó. Vem cá, gente. A Grace vai ajudar a explicar aqui, ó. Ô, Grace, como é que funciona? Eu instalo ela aqui atrás, e aí, o que que ela faz? Ela toca DVD, o que que acontece? É isso? Isso, tudo que aparece na frente, aparece atrás. Ó, pegou essa? E tudo isso é grátis. O que que você precisa fazer? Você compra o carro da isenção, fala com o Cris e já era. Agora, você não vai comprar nada, não vou comprar nada, vai ter um sorteio para você também. E parceria com a All Parts. É muito legal falar, porque todo mês nós estamos trazendo alguma coisa nova. Foi a bolsa de couro, lá para a Simone de Passo Fundo. E agora, nós vamos colocar uma camiseta. Jeep Gear. Isso. Tem ela aí? Tem. Tá lá? Vamos lá mostrar. Vem aqui. Chega aí, galera. Aqui é uma vermelhinha? Tá vermelhinha. Vamos lá, então. Tá guardadinha. Tá guardadinha? Ah, então o que que ela fez? Ela pegou a camiseta que era branca, guardou, que vai ser a do sorteio, e essa aqui. Deixa eu vir por esse lado aqui, para não atrapalhar. Vem cá, vamos falar um pouquinho aqui, Grace. Nós estamos aqui, ó, para todo o Brasil entender. Acessórios genuínos, All Parts. Isso. Todo tipo de acessório pode ser comprado com você. Sim. Telas, insufilme e antivandalismo. Película de segurança. Película de segurança. Película de segurança, o que mais? Multimídia, friso, protetor de cárter. Engate. Engate. E isso independente, é óbvio que se comprar com o Chris melhor ainda, mas quem já comprou e também quer assessorizar o seu Jeep, pode trazer aqui. E quem não tem um Jeep e também quer um acessório, também pode trazer aqui. Também pode trazer aqui. E fazer dentro dos padrões, manter a garantia do carro, manter a originalidade. Como é que funciona isso aqui? Segue lá no arroba guia um cupons do Instagram. Vai clicar na foto, curtir a foto e marcar três amigos. Isso. Dia 20 de maio, sorteio ao vivo com ela, a patrocinadora oficial All Parts e a Grace Kere, que está ajudando aí. Valeu, Grace. Obrigado, viu? De nada. Até o próximo aí, dá um beijinho aí. Valeu. Valeu. Ó, você que está aí assistindo a gente, você que está curtindo, você que está nos ajudando a chegar onde precisamos chegar. De novo, Passo Fundo ganhou o primeiro sorteio lá na loja do Seasa. Agora eu quero sortear e convidar você, que não é de Passo Fundo ou que é de Passo Fundo, que não está inscrito, que está inscrito. Curta e compartilhe. Porque quanto mais pessoas tiverem informação, mais a gente consegue promover os sorteios. Não é, Cris? Isso aí, Tiagão. DDD 11? Love, 400, 5626. Agora eu acertei. Aí sim. Fechou. Esse é o Cris. Everybody love Cris. Valeu, galera. Obrigado, gente. Obrigado, gente.